Abertura Os olhos eu nunca conheci Então gritei Aconteceu, aconteceu Os segredos que sabemos E as palavras escondidas São promessas transformadas São desejos desvendados Não serei eu mas tu A tua força, o teu recordar Que vai dar lugar e fim Ao livrar de todos nós Os segredos revelados E as imagens coloridas São realidades nossas São vitórias conseguidas Não serei eu, mas tu A tua carga, o teu despertar Que vai dar lugar e fim Ao livrar de todos nós Não serei eu, nem tu Seremos nós A sua televisão independente SIC, 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 SIC Amém 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 Obrigado.